E aí galera, beleza? Como vocês estão galera? 1k de inscritos, eu tô muito feliz, graças a Deus, 1k de inscritos aí. Já temos mais 21 novos aí, né? Pois é galera, o que eu queria... Opa, o cara lá rostou. O que eu queria falar? O que eu queria falar pra vocês galera? Pra curtir a fanpage, velho. Pois é galera, não estão curtindo a fanpage. Temos 1k de inscritos e 600 pessoas na fanpage, porém, parece que a maioria lá não tá inscrito no canal, não sei porque não está dando atenção o que eu tô postando, né? Geralmente tô colocando lá pra poder pegar a opinião de vocês, tal, entendeu? Por exemplo, agora 1k de inscritos, eu perguntei se a pessoa gostaria de uma live e tal, Pra me soltar 150k de cash, como é que seria? 10 pin de 10k e 2 pin de 20, 20 e 500k. Pra vocês cara, seria 150 aí no total, daria mais cash ainda, né? Porém, eu só tive opinião de 6, 7 pessoas, aonde eu gostaria de ter mais pessoas, né cara? Mais opiniões. Temos, temos mil inscritos, pô. Seria um lógico aí de 30% aí, dar a opinião, né? Dar a opinião aí, né cara? Porque... Eu gosto de ouvir a opinião de vocês, o que vocês gostariam. Porque eu não tô achando muito certo fazer sorteio pela fanpage, cara. Fanpage, eu tô achando tipo, que tá ganhando pessoas que não tá participando do canal, Pessoas que provavelmente não tem nada a ver com o canal. Então, pra ficar uma coisa mais organizada e sem muita burocracia, Quem tivesse assistido na live, teria a possibilidade de conseguir pegar os pins, beleza? Porém, não iria soltar no começo da live também, porque... Seria meio, uma coisa meio sem lógica, né cara? Soltar no começo da live aí. E vai que a pessoa também sai, né? Não cumpre aí com os compromissos dela também. Porque... Eu dependo de vocês e tô tirando, como vocês sabem, do meu bolso pra fazer sorteio. Sorteios. Porém, galera, eu vou pedir mais uma vez, puxa a fanpage. Quem não tem aí... Quem não tem aí fanpage e tem twitter, dá uma olhada no twitter. Ah, mas eu gosto, velho. Dá uma olhada no twitter aí, me segue no twitter. Pra tá acompanhando aí, eu sempre tô postando as coisas aí pra vocês, beleza? Pra tá dando a opinião de vocês. Por favor, vamos visualizar mais os vídeos aí, porque em questão de visualização... Eu não entendi muito bem, eu acho que bugou, porque... Pra mim, tá tendo mais visualização nos vídeos anteriormente. Porém, deu uma caída. Mas, continuando, eu não entendi muito esse negócio do youtube. Eu, pela verdade, não entendi. Porém, vou ressaltar mais uma vez, o canal foi feito pra vocês. Então, toda ajuda possível vai ser bem-vinda, beleza galera? Temos um card inscrito, pelo menos 30% aí, 40% ajudando o canal. Vai ser muito bom. E eu vou tá, sim, trazendo sempre sorteios pra vocês, beleza? Agora, vamos de gameplay aqui, eu vou dar dicas de vault. Como vocês... Não sei se vocês perceberam, eu fiquei dois rounds aí, recuado. Por quê? Porque... Eu jogo assim, eu gosto de jogar recuado. É muito raro eu ruxar. A não ser que quando eu vejo que o time lá tá fraco, o time lá tá fraco. Eu dou uma ruxada. Porém, gosto mais de jogar na retranca, galera. E gostaria que vocês também... Pegassem mais um pouquinho aí, observassem. Pra tá pegando aí as minhas táticas aí, aprendendo mais coisas comigo. Teve uns inscritos, galera, que eu até gostei. Pô, muito legal. Eu jogando, cara. E... Eu jogando... Em um inscrito, velho. Tava nos mesmos locais que eu fico, velho. Cara, você não imagina o quanto foi difícil matar esse inscrito, cara. Foi muito sufoco. Com sufoco... Com sufoco tremendo, cara. Porém, perdi duas partidas, acabei perdendo... Ah... O mapa aí pra ele, né? Capture. Pelo fato disso, cara. Eu até estranhei. E porra, os caras estão jogando demais. Ele não jogava nada. Porém, conta hackeada. Tá de parabéns aí. Andou assistindo minhas dicas. E se saiu muito, muito bem, cara. Isso é bom. Deu uma tela... Tela preta, minimizou. E é isso aí. Levei os dois. Como vocês podem ver, cara. Eu gosto de jogar muito recuado. Aonde eu consigo matar. E consigo até mesmo ganhar o round a partir daí. E vamos lá. A dica, galera. É defesa. Desculpa. Defesa não. É ataque. A gente pode atacar. Pode. Ruxar. Pode. Porém, não vamos ruxar. Por quê? Porque o time de lá não tá fraco. Tem três médicos. Se eu ruxar, eu vou levar dois. Vou acabar morrendo. Eles vão ressar tudo. E já era. GG eles. Porém, eu gosto mais de ficar na retranca. Leva um. Leva dois. Deixa ressar. Joga uma granada. Pra ver se você consegue levar o cara que você matou. Mais um médico. Entendeu? Então vamos lá. Vou tentar ficar mais na retranca aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Olha o cara aqui, ó. O que que é retranca? Mais na retaguarda, galera. Esperando mais, ó. Já observei. Costa de vocês. Subindo casinha. Costa de vocês. Subindo casinha. Olha lá. Eu falei. O cara não tava... Uh, cara. Eu não acredito. Agora fodeu. Ó, o cara aqui, ó. Ai, droga. Você vê. Eu morri pro carinha. Pô, nada a ver, né? Mas morri. Vacilei. Devei ter jogado na granada. Porém, tu ser de barra dois jogando mais recuado. Entendeu? Você vai conseguir sim. Ajudar bastante o time. Porém, o time vai ajudar você, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Cara, eu gosto muito de ficar nessa caixa. Porque é um Red Glitch muito OP, velho. É um Red Glitch muito OP. Colocar o silenciador. Não curto muito jogar de type com o silenciador. Porque eu não escuto os tiros dela direito, né? Fica muito bugado. Então, acho que... Vamos lá. Vamos ver. A galera tá lá. Galera, vamos tentar escutar passos, passos, passos. Estão muito importantes, velho. Entendeu? Passos é muito importante. Então, vamos tentar escutar passos para ver o que a gente consegue. Temos dois. Judei. E é isso aí. Mais um. Inimiga eliminada. Entendeu, galera? Na hora do ataque, no rush, não tem muita coisa para passar para vocês. Muito Red Glitch. Porque a gente tá rushando. A gente tem que rushar. A gente tem que capturar. Então, vamos tentar ficar mais na recuada aí. Tentar levar os caras para, no final, tentar pegar a Ogiva. Nunca pegue a Ogiva quando tiver mais de dois, mais de dois caras aí, dois, três caras. Porque você não vai conseguir capturar ela. Beleza. Ah, mas eu vou pegar a Ogiva para conseguir mais pontos. O que adianta? Você vai morrer. Porque quando você pega a Ogiva, você entrega a sua posição. Onde você acaba... Acaba morrendo, entendeu? Então, não aconselho você fazer isso. Beleza? Vamos lá. Ai, morri. Ai, 50%. E... Na defesa, já passei para vocês algumas coisinhas que você pode estar fazendo, né? Não tá muito difícil. Então, não vou falar muito. Olha lá, o cara lá. Mas vou dar assim, uma reforçada aqui para vocês. Ó, tem um cara embaixo. Aqui é um Red Glitch, como vocês sabem, que eu gosto de ficar... Ai, eu tava meado. Tava secolete. É um Red Glitch ali que eu gosto de ficar muito. Porque eu consigo pegar quem sobe rampa, quem tá caixa d'água e quem sobe rampa fora. Então, eu gosto muito, curto, ficar ali. Acho muito bom. Mandar um salve aqui para o clã da DG, tá aqui, né? Clãzinho da DG, muito... Muito o peso, caras. Nice. Aqui, como vocês sabem... Olha lá, eu achei o cara, ó. Olha lá. Não foi nada. Pensei que eu fosse morrer. Valeu. Eita. Aguenta a firme, cara. Deixa comigo. Pensei que eu fosse me ferrar dessa vez. Agora eu... Missão cumprida. Pegou o corte. Equipe inimiga eliminada. Pois é, galera. Descenda a ogiva. Eu gostaria muito que vocês curtissem a fanpage para estar ajudando aí mais o canal, beleza? Se der para vocês fazerem isso, por favor, entre agora lá na fanpage e já dê essa força para poder... Quando eu postar alguma coisa, vocês der a opinião de vocês, porque é muito importante ter a opinião de vocês. Ai, caramba, caí. Vamos ver. Red Glitch. Gostava muito ficando de Red Glitch. Técnica. O cara passou aqui, que eu tô ligado. Eu ia tentar pegar ele em faca. Descenda a ogiva a qualquer custo. Início da rodada. Tem o Twitter também, viu, galera? Dá para seguir o Twitter, tem o Google, mas tem no Instagram pessoal aí. Se vocês quiserem também adicionar, vocês podem ficar à vontade, tá? Pode adicionar. De vez em quando eu posto algumas coisas em relação ao canal para vocês lá. Morri. Galera, nunca faça isso. Virar as costas para o inimigo. O que é isso? Aí não, né, que dótico. Pois é, galera. Se vocês gostaram da dica, como eu disse, não tem muita coisa em questão de rush. Rush é mais... Eu gosto de ficar mais recuado e esperar os caras rusharem, porque os caras nunca seguram, né? Sempre vai rushar, então a possibilidade de vocês levar um aí, dois, três, quatro, cinco, até os oito aí é bem maior, entendeu? Então, se vocês gostaram aí da gameplay, dê aquele like maroto, curta, compartilhe. Adicione os favoritos pra estar ajudando o canal, galera. E não esqueça de curtir a fanpage, beleza? Porque eu posto tudo na fanpage, cara. Vai ser bem melhor você na fanpage pra estar por dentro de tudo, beleza? Obrigado, galera. Até mais. Fui.